O objetivo é a gente se aliar à natureza e não ir contra ela, porque ela sempre vence. Então, quando você se alia a ela e consegue equilibrar, todo mundo ganha. Sempre quis consumir esses produtos orgânicos, sempre. Mas, como eu disse, no supermercado não era possível porque era uma diferença gritante. Comprando diretamente, o preço é acessível e o benefício que traz para a saúde é muito grande. Eu procurei o SEBRAE há dois anos porque eu precisava de ajuda para cuidar dos negócios da família, que são propriedades rurais. A minha procura foi por conhecimento, buscar conhecimento nas questões financeiras. Você conseguir enxergar o quanto você gasta com o quanto você ganha. Já é superimportante para você tomar qualquer decisão. Isso é fundamental, a gente fazer isso muito no escuro e, como eu disse, intuitivamente. Bom, o projeto Agrofamília tem o objetivo de gerar renda para o produtor rural e a manutenção dele no campo. A ideia é fazer com que o produtor rural consiga acessar novos mercados, gere renda e, com isso, se mantenha no campo, produzindo o alimento de verdade para a população consumidor final. Quando a gente teve a oportunidade de ter o curso com o SEBRAE e o SENAR, a gente, eu, pelo menos, eu aprendi bastante. Hoje eu consigo produzir legumes, verduras orgânicas, de qualidade, coisa que antes eu não conseguiria fazer. Antes eu era faxineira, eu trabalhava com faxina para ajudar a sustentar a casa. Hoje eu já consigo, da minha horta, tirar um lucro para sustentar a minha família. A gente produzia e perdia muita mercadoria, muita coisa, hortas inteiras. Aí eu desanimei. Aí eu comecei a fazer o curso, porque o meu sonho era ser certificada. Eu não queria plantar igual todo mundo, não queria colher o que todo mundo colhe. Eu queria ser diferente. Faz quatro meses, na verdade, que está funcionando e eu acredito que já está com 70%, 80% que já cresceu do dia que a gente abriu. O principal objetivo do Projeto Agrofamília é ajudar o produtor a se conectar com o mercado, a vender a sua produção. Então, participando do projeto, além de receber as capacitações coletivas, a consultoria individual, ele está num ambiente onde ele tem contato com restaurantes, contato com mercados, com varejões e também com o consumidor final, através das feiras, das entregas individuais, entregas de cesta, de porta em porta. Então, o produtor, ele consegue vender melhor o seu produto, com valor agregado melhor e o consumidor consegue comprar muitas vezes mais barato. O agro, ele, para mim, é uma cadeia produtiva. Cadeia produtiva de uma pequena empresa, de uma pequena água indústria que cada um poderá produzir. É assim que nós vamos fazer. A agricultura familiar tem de agregar valor. Ela tem de produzir e vender direto ao consumidor. E vocês fazem parte dessa cadeia. Nós temos de fortalecer regionalmente, temos de fortalecer local e diversificar as produções locais. Bem, a nossa produção lá, nós produz já confiando que o cliente vai vir ao nosso encontro. E aqui nós temos uma parceria. O cliente nem assume que ele é cliente nosso, ele é parceiro nosso, ele fala que é parceiro nosso. Por quê? Além de comprar nosso produto, ainda ele tem direito a visitar, olhar a nossa horta, como nós trabalha, entendeu? Ele sai muito satisfeito e grato com esse atendimento que nós temos com ele. Eu tive que receber até ajuda para trazer o stand até aqui, porque eu não tinha condição de trazer. Tinha o carro, mas não tinha o bagageiro em cima para trazer. Hoje dá para ir pagando as contas. Não é falar assim, estou ganhando dinheiro para ficar rico, mas dá para ir pagando minhas cotinhas. Estou vivendo isso aí. Hoje nós estamos fazendo essa experiência inicial que foi na região de Ribeirão Preto. E vamos estar expandindo isso para o Estado como um todo. Criando as condições do sistema municipal de inspeção, para que vocês possam ter a liberdade de vender, abrir o seu próprio MEI, abrir as condições e vender para o consumidor e ter o valor agregado. Parabéns, vamos nessa luta. É uma corrente única, uma corrente de fortalecimento da agricultura para que a gente possa abastecer os pequenos e os médios centros comerciais. Parabéns, vamos juntos. Ó, perfeito. Foi tudo o Sebrae para mim. Ah, hoje eu vejo isso como um sonho realizado. Amém.